Obra Original, Eiichiro Oda Mesmo mudando a direção, você vai me esperar One Piece Nesta jornada tantas coisas vou descobrir Como a amizade, a coragem e o amor Irei guardar pra sempre em meu coração Essa nossa forte ligação Somos um pedaço do planeta ao redor Só um pedaço Mas na união a nossa força é maior Vamos nos unir E sendo assim, nós poderemos decolar O vento sopra nos levando para um novo lugar O vento vamos sentir Enquanto atravessamos todo o mar Mesmo que venham lágrimas O vento vai dar um jeito de chegar Quando eu te conheci Vi que podia me aventurar E eu não quero mais parar Mesmo mudando a direção Você vai me esperar Lágrimas ajudam a cicatrizar nossas feridas Lágrimas nos voltam a memórias tão queridas Lágrimas nos voltam a memórias tão queridas Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Nos envolvendo O vento vamos sentir Enquanto atravessamos todo o mar Mesmo que venham lágrimas Mesmo que venham lágrimas O vento vai dar um jeito de secar Quando eu te conheci Vi que podia me aventurar E eu não quero mais parar Mesmo mudando a direção Você vai me esperar